A Fitas foi 6ª classificada na final com 17,150. E já temos na imagem a Arina Averina, a ginasta russa, 2ª ginasta russa. Ficou classificada na 4ª posição no concurso geral com 17,850. Ela que também já vimos aqui esta tarde na final de bola. Ela esteve em Portugal também há 2 anos, na competição de Sénior também, na Faça do Mundo. No seu primeiro ano de Sénior. Muito bem, controle total daquela rotação. A Fita do Mundo. Vejam este elemento, ela lança com o pé. Muito bem, muito bem esta mestria. Não é fácil ali agarrar a fita. Ela agarra com a ponta e depois bate no bastão. É muito bonito e difícil de executar. Esta ginasta foi, em 2011, ficou no campeonato de Júniors da Rússia em 5º lugar. E depois, em 2012, foi o primeiro lugar por equipas, por equipas Júniors ainda, em Lubliana. Junto com a sua irmã e com a Alexandra Soldatova. As três eram da mesma equipa de Júniors. Ela é treinada pela Vera Chatalina, que acompanha as duas irmãs. Tem ainda 17 anos, portanto, um futuro muito longo. E a irmã, a irmã, pensa que está ali muito perto dela, em pé, não é? É, elas são gêmeas verdadeiras. E ela já tem a nota de 18.300 e vai de imediato ter... E aí Obrigado.